Um aluno da Escola Estadual Israel Pinheiro foi o único da área da Superintendência Regional de Ensino de Governador Vladares a ganhar a medalha de ouro na 18ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Fúbicas. Olha ele aí, aí é fera, hein, Nac? Esse aí que nós sempre pegamos para somar o nosso salário aí, ó. Nossa equipe conversou com o medalhista e trouxe aqui a reportagem. Pode balançar. Conquistar uma medalha de ouro em competições como a OBMEP é um sonho de muitos estudantes. Aos 14 anos, Luiz Felipe, do nono ano, obteve a primeira amarelinha. O aluno fala da experiência de participar da disputa. Na primeira fase, de múltipla escolha, 20 questões, eu consegui fazer todas as questões de boa, foi um tempo. Consegui 14 questões, mas para a segunda fase, que é aberta, é bem mais difícil e tal. Eu errei algumas, eu consegui, com mais estudos dessa vez, eu consegui essa medalha de ouro. O estudante ainda explicou como soube da premiação. Fiquei muito feliz, cara, porque eu estava lá esperando a hora, para ver as notas, né. Aí quando eu fiquei olhando, só que deu um problema com a minha internet, eu tive que atrasar um pouco. E quando eu fui olhar, eu recebi antes de olhar, uma mensagem no WhatsApp do meu amigo falando que eu recebi a medalha de ouro. E depois eu fui lá olhar. Cerca de 50 alunos da Escola Estadual Israel Pinheiro avançaram para a segunda fase da OBMEP. Alguns obtiveram menções honrosas, medalhas de bronze, mas apenas o Luiz Felipe obteve a medalha de ouro. Incentivar os alunos a participarem da OBMEP é uma das propostas dos profissionais da educação. O que me encanta na OBMEP é que é um projeto que tem continuidade. Esses alunos como o Luiz, que ganham uma medalha, eles passam a participar do PIC, que é o projeto de iniciação científica, que eles estudam questões mais elaboradas, eles discutem com os colegas, e além de ganhar uma bolsa de 300 reais por mês. Além disso, quando ele terminar o ensino médio, ele pode entrar em algumas universidades de ponto do nosso país, sem precisar fazer o Enem. E na graduação, ele já pode começar a fazer o mestrado, e assim que ele terminar o curso de graduação que ele escolher, logo em seguida ele já tem o mestrado também. Então, o projeto, a grandiosidade do projeto, encanta muito a gente, porque a gente sabe da importância que isso é para os nossos estudantes. A superintendência sempre incentiva a participação de todas as escolas da nossa rede na Olimpíada Brasileira de Matemática. Este ano de 2023 não foi diferente, as escolas aderem em massa à participação na primeira fase, todos os alunos fazem. E aí eles vão para a segunda fase, aqueles que classificam na primeira. A superintendência entende o programa que desde 2005 está no país inteiro, como um incentivo à matemática, ao ensino, a dedicação do estudante. E quando a gente tem um aluno medalhista na nossa superintendência, incentiva os outros colegas, os alunos. Assim como a professora Ana Firma frisou, né, aqui o medalhista na escola, motivou os outros colegas a formarem grupos de estudos, a se dedicarem para participarem das próximas etapas e da próxima fase. Luiz Felipe pretende participar da OBMEP deste ano. Ele deixa um recado para quem pretende disputar as próximas edições da competição em nível nacional. É muito uma questão de foco, interpretação lógica, principalmente se você estudar muito sobre, você consegue, porque é... E manter calma, porque se você ficar calmo e focar na prova, você faz muito melhor. Parabéns a ele aí, fera! Parabéns a ele aí, galera!